Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Olá eu quero dar uma paradinha aqui, quero pedir para você também dar uma parada. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá! E não importa do que você está trabalhando, o que você esteja fazendo, você está fazendo tudo do jeito errado e tudo que não deveria ser feito. Acredite, depois de você ouvir a reflexão você vai entender. Olha se você trabalha 12 horas por dia você com certeza não vive, mas se você de repente trabalha apenas 9 horas por dia e meu amigo, você não vai ter nada nessa vida agora se você ainda trabalha só 4 horas por dia ou vida boa. Se você não trabalha você vagabundo tipo assim seus pais você é um pulgato. Se você de repente trabalha em dois serviços, está roubando o trabalho de alguém que realmente vou trabalhar. Se você for um empresário explorador, você vai passar a vida toda trabalhando simplesmente para enriquecer o seu patrão. Se você de repente é um funcionário público tem vida boa. Se você de repente paga aluguel, você simplesmente está jogando dinheiro fora e você como é que você pode dizer para as pessoas que você ama? Como eu vivo na vida? Se você tem um carro que é absurdo ele compra uma casa. Se você não tem um carro, como consegue ficar sem você de repente? Tudo parcelado no cartão de crédito qualquer um pode. Se você de repente não foi viajar você simplesmente não, você é muito errado. Se você de repente fica em casa, você de repente fica em casa. Você é depressivo e também muito desanimado. Agora se você de repente sai direto você finge ter uma vida boa. Se você de repente posta status, é porque você adora se aparecer. Se você não postar com certeza tem coisa errada. Se você estiver sozinha, eu vou sozinha. Você simplesmente está encalhado. Agora se você de repente tiver um relacionamento sério aí meu amigo. Você está aceitando traição. Porque relacionamento com certeza não dura se fosse você. Se você for magra você emagrecendo e você está parado, com certeza, você está usando anabolizante, fala a verdade. Não é bem assim a vida se você for tratar as pessoas como elas merecem o tratamento você simplesmente grosso. Você é educado conversar com ela numa boa, com certeza, você é falsa. Nada absolutamente nada que você quiser nessa vida neste mundo. Está bom para os outros então se eu puder te dar um conselho no dia de hoje. Infelizmente o que for de melhor para a sua vida para você esquece as pessoas. Sempre dizendo olha faça o que for melhor para você. Acredite. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.